Parece que finalmente a unidade de castração animal móvel vai começar a funcionar em Natal. A Secretaria Municipal de Saúde definiu o calendário inicial das atividades, mas a aprovação definitiva do projeto vai depender dos resultados de uma ação piloto que deve acontecer agora no mês de junho. Depois de quase um ano de espera, Natal finalmente poderá ver os castramóveis em ação pela cidade. Para o titular da Secretaria de Saúde, o castramento de animais é uma questão tanto de saúde pública quanto de equilíbrio ambiental. No caso das zoonoses ou episotias, que são doenças de animal, que tem repercussão em humano, a perspectiva da Secretaria é a eliminação do animal, ele captura, por exemplo, o cão com calazar ou o cão com raiva e eutanasia esse animal, ele mata esse animal para evitar a contaminação do ser humano. Não tinha na perspectiva da responsabilidade de nenhuma das secretarias de Natal a questão do controle da hiperpopulação. O projeto vai funcionar a partir de uma parceria do município com a Universidade Potiguar, que vai entrar com a equipe de estudantes e profissionais para atuar no tratamento direto com os animais. Uma universidade privada, que é a UNP, que entrou como parceira através de um convênio e ela está dando o profissional veterinário, ela está dando o aluno de veterinária que precisa de campo de estágio, então foi bom para a universidade e ainda adquiriu as caixas de instrumental cirúrgico. A Secretaria de Saúde está entrando com os castramóveis, com apoio local, água, energia, segurança, toda outra parte. As atividades dos castramóveis estão programadas para começar já no próximo mês. Entre os dias 7 e 9 de junho, serão realizados os treinamentos e as capacitações para os profissionais que irão lidar diretamente com os animais, tanto os estudantes quanto os cirurgiões. Na semana seguinte, nos dias 16 e 17, será realizada a triagem dos animais que vão passar pelo procedimento, para no dia 24 as cirurgias de castração começarem. Os profissionais de nível médio e leigos, aquelas pessoas que vão ser voluntárias, que vão aprender como manejar, como conter, como segurar, como estar com o animal no período pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, que tem anestesia envolvida e às vezes o animal fica estressado, então as pessoas vão receber um treinamento dado pela ONP. Na semana subsequente será a vez dos profissionais de nível superior. Nós já temos a intenção de em julho realizar outro, nós não queremos ter lapso temporal. A gente precisa testar onde vão acontecer os erros, corrigir os erros para que isso aconteça de forma continuada.